A homenagem foi aprovada pela mesa diretora da Assembleia e pelos deputados que compõem a casa A indicação foi feita pelo deputado Antônio de Pádua Ferreira Barros Deixar um abraço a cada um desses colaboradores que de uma forma direta ou indireta faz com que a televisão difusora é o que é Após o pronunciamento do deputado Pádua, foi a vez da presidente do sistema difusora de comunicação, Paulinha Lobão Ela fez questão de agradecer a homenagem e falar da importância da difusora na vida dos maranhenses Eu acho que é uma justa homenagem, a primeira televisão do estado do Maranhão é uma emissora que está no coração da Ilha de São Luís É uma emissora que tem um compromisso com o povo, com o entretenimento, com a alegria, com a notícia, com o jornalismo, com a ética e com a verdade na comunicação Compromisso dos seus proprietários, dos seus dirigentes com a seriedade, com a verdade e isso é referência Uma TV que hoje pratica um jornalismo de referência, tem uma equipe que prima e trabalha buscando sempre bem informar, com responsabilidade, com a verdade e acima de tudo equilíbrio e ética Desde o ano passado, várias homenagens vêm sendo realizadas pelos 50 anos da TV Difusora Em fevereiro deste ano, por exemplo, aconteceu uma solenidade também na Câmara dos Deputados Federais A TV teve um papel e tem um papel importante na condução desse nosso dia a dia Isso que é interessante porque a TV Difusora é o povo, sempre foi e sempre será